Olá, tudo bem com vocês? Eu vou espalhar mais um vídeo. O tema é solte a culpa. Vamos lá. Solte a culpa. O seu passado não lhe condena. O seu passado lhe ensina. É isso mesmo, gente. Isso serve para qualquer pessoa. Nós erramos muito na vida, porque a vida não é uma de rosas. Então, a gente vive errando. E a gente vai aprendendo com os erros. A gente não pode se sentir culpado pelos erros. Existe uma frase que eu acho muito legal, que é melhor a gente se arrepender pelo que fez, do que se arrepender pelo que não fez. Porque arrependimento do que não fez, significa que você nem arriscou. Entenderam? Então, por isso que a gente não pode ter culpa quando a gente erra. O que erra fica no passado. A gente tira lições. Entenderam? A gente tem que focar no presente. No momento presente. Eu coloquei essa camiseta de propósito aqui. Tem uma bicicleta, ó. A gente tem que pedalar. Pedalar no presente. Entenderam? Encaminhar. Encaminhar tudo. Pelo presente. No momento presente. Fazemos melhor o momento presente. O dia de hoje. Entenderam? Praticar o bem. Trabalhar direitinho. Ser honesto. Com as pessoas. Entendeu? Ser humanos. É... O que mais eu posso falar? É... É, é isso. Não fazer nenhum mal a ninguém. Entenderam? Para que o futuro seja melhor. Porque se a gente faz um presente bom. A grande possibilidade do futuro ser bom também. Entenderam? A gente vai construindo. Construindo pedra, pedra, pedra. As coisas boas que a gente faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente planta. Se a gente planta coisas boas. Cole coisas boas. Entenderam? Então... É... Esse é o vídeo que eu queria fazer agora para vocês. Tá bom, gente? Se vocês gostaram do vídeo. Clique no botão joinha. Clique no botão inscrever-se. Que está aqui embaixo na cor vermelha. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal. Para o meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!